De deixar no ar, é o bebê que ouvi Ô vida, por que me abandonou? Eu te dei tanto amor e você só me desprezou O mundo ao girô e hoje tô aqui Menor lá da favela, é o bebê que quer me seguir Fica louca, apaixonado, um poeta inconformado Só de lembrar você, coração ficou rasteado Momento desejado, era estar ao seu lado Hoje eu que te agradeço por ter me abandonado Peguei uma visão, não agi na emoção Foi no passo a passo, consertei meu coração Hoje eu não te quero não, já lancei meu torpedão Hoje eu não te quero não, já lancei meu robozão Hoje eu não te quero não, já lancei meu torpedão Hoje eu não te quero não, já lancei meu robozão É o pesado e tão bom É o ninguém foqueçando, hein? Ó, manda pra ela Deixar no ar, é o bebê quinta Ô vida Ô vida, por que me abandonou? Eu te dei tanto amor e você só me desprezou O mundo ao girou e hoje tô aqui Menor lá da favela, é o bebê que quer me sim Fica louca, apaixonado, um poeta inconformado Só de lembrar você, coração ficou rasteado Momento desejado, era estar ao seu lado Hoje eu que te agradeço por ter me abandonado Peguei uma visão, não agi na emoção Foi no passo a passo, consertei meu coração Hoje eu não te quero não, já lancei meu torpedão Hoje eu não te quero não, já lancei meu robozão Hoje eu não te quero não, já lancei meu torpedão Hoje eu não te quero não, já lancei meu robozão É avisado e tão bom Hoje eu não te quero não, já lancei meu torpedão Hoje eu não te quero não, já lancei meu torpedão